O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Proposta do governo não convence e paralisação de caminhoneiros continuam em pelo menos 20 estados. Ministro da Justiça diz que Polícia Federal investiga a participação das transportadoras por trás do movimento, que mantém boa parte dos setores produtivos como reféns. A demora do governo em resolver a questão gera um rombo diário de 5 bilhões de reais só no setor varejista. Por todo o país, as filas de impostos e combustíveis continuam, produtos somem das prateleiras, frota de ônibus municipais é reduzida, voos e viagens interestaduais são canceladas. E incerteza sobre o fim da paralisação continua depois que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, admitiu pautar o preço mínimo do frete e o Pisco Fins para votação só na semana que vem ou na outra. Nos Estados Unidos, produtor de Hollywood, Harvey Westin, se entrega à polícia. Acusado por duas mulheres de estupro e assédio sexual, ele pagou fiança de um milhão de dólares e vai responder ao processo em liberdade. E um escândalo de abuso contra mulheres em Hollywood atinge mais um astro. O bator Morgan Freeman foi denunciado por oito mulheres que trabalharam com ele. No esporte, Corinthians perde na Libertadores, mas já está garantido nas oitavas de final da competição. E a seleção brasileira de futebol finalmente vai a campo na Granja Comari, no Rio de Janeiro e conta os dias para a estreia da Copa do Mundo da Rússia. Hoje é o quinto dia da greve dos caminhoneiros em todo o país. Apesar do acordo anunciado ontem à noite pelo governo, os manifestantes continuam parados. O ministro da Segurança, Raul Jugman, disse que a Polícia Federal tem indícios da participação das empresas de transporte no movimento. A Associação de Empresas e Funcionários para Pressionar o Governo é chamada de lockout e é proibida por lei. O objetivo seria conseguir benefícios para o setor. Em outra frente, a Atifocacia-Geral da União já conseguiu 20 liminares na Justiça para autorizar o uso da força policial na desobstrução das rodovias. Edelberto está na manifestação em Embu das Artes desde segunda-feira. A primeira luta por melhorias na categoria foi na paralisação de 20 anos atrás, quando ainda ajudava o pai no carreiro. O governo coloca três, quatro para dentro da sala dele do sindicato, eles decidem por uma classe inteira e o que aconteceu lá fica entre eles e acabou, acabou ali, todo mundo tem que trabalhar. Só que dessa vez não vai ser assim. Carros têm de esperar um pouco, mas passam pelo protesto. Por mim tinha que parar todo mundo, para ver se o Brasil muda, né? Quem sofre é a gente que trabalha, né? Felizmente. Eu tenho que ir para Cotia e não consigo chegar do outro lado. Apenas veículos que fazem transporte são parados e a fila vai crescendo. Os caminhoneiros justificam o transtorno e dizem que enfrentam inúmeros problemas todos os dias. Pedágio, combustível, frete, segurança. Pontos de apoio nós não temos posto, todos eles estão cobrando, senão a gente não tem apoio. A proposta de acordo assinada pelo governo, com o ministro da Casa Civil Eliseu Padilha e por representantes de parte dos caminhoneiros, não surtiu o efeito esperado. O governo cedeu em troca de uma entrega de 15 dias na paralisação. A proposta acertada determina zerar a alíquota da CID sobre o diesel até o final do ano, redução de 10% no valor do diesel nas refinarias nos próximos 30 dias com compensações financeiras da União à Petrobras, reajustes do diesel nas refinarias a cada 30 dias, isenção de pedágio sobre o eixo suspenso de caminhões vazios, não reonerar a folha de pagamento das empresas de transporte rodoviário de cargas e extinguir as ações judiciais propostas pela União por conta da greve dos caminhoneiros. Uma das exigências principais do movimento, o fim da cobrança do PIS e da COFIN sobre o combustível, não foi incluída. Um dos motivos para que bloqueios como esse na rodovia Regis Bittencourt persistam é que o acordo proposto ontem à noite pelo governo federal só foi assinado por oito das 11 entidades responsáveis pela paralisação. As condições oferecidas aos caminhoneiros para que eles voltem ao trabalho devem custar cerca de 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Este custo é um custo relativamente pequeno para o tamanho da crise, então eu diria que nesse sentido é um bom acordo. É melhor uma solução que passe até por uma redução tributária, pode-se negociar até por um determinado período isso, do que manter a situação atual. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que não tem pressa para votar o projeto aprovado a toque de caixa pela Câmara dos Deputados, que retira subsídios da folha de pagamento de algumas empresas e acaba com o PIS e COFINS sobre o preço do diesel. Eunício Oliveira disse que prefere dar prioridade para outro projeto, que cria um preço mínimo para os fretes. Segundo o presidente do Senado, esse foi o compromisso que ele assumiu na reunião com as lideranças dos caminhoneiros. E o governo convocou uma reunião de emergência para discutir o não cumprimento do acordo acertado ontem com os caminhoneiros de suspensão da greve por 15 dias. O encontro acontece neste momento no Gabinete de Segurança Institucional com a participação dos ministros dos Transportes, de Minas e Energia, da Defesa, Fazenda, Segurança Pública e a Advocacia Geral da União. O presidente Michel Temer não participa da reunião. A Federação do Comércio em São Paulo estima em 5 bilhões de reais o prejuízo diário da paralisação para o varejo em todo o país. Só no estado de São Paulo as perdas podem chegar perto dos 2 bilhões. Na capital paulista, a entidade calcula que cada um dos 5 dias de fretes parados até aqui tenham custado 570 milhões de reais. A nossa reportagem circulou pela cidade hoje pela manhã. Filas em postos de gasolina, passageiros sem ônibus, desabastecimento. Os paulistanos sentem na pele e no bolso os reflexos dos 5 dias de paralisação dos caminhoneiros. O Arthur teve que pedir carona e encarar 30 minutos de fila para encher um galão. O combustível do seu carro não aguentou o vai e vem atrás de um posto com gasolina disponível. Acabou o combustível na porta de casa. Para não ficar a pé, muita gente está disposta a pagar caro pelo litro da gasolina. Até 10 reais se tiver vou pagar. O combustível também é a grande preocupação das empresas de ônibus. No Terminal Santo Amaro, um dos maiores da Zona Sul, a ligação para o centro da cidade está normal. O problema é com as linhas que servem os bairros, que deixaram a maioria dos carros na garagem. Quem conseguia chegar ao local recebia a má notícia dos fiscais. Estou avisando a empresa que não vai ter como chegar. Vou perder o dia, né? Porque é uma pouca vergonha isso. Passei uma mensagem agora para a minha patroa, falei o que eu faço? E o que eu volto para casa à tarde vai parar meio dia. Então assim, melhor ir embora agora, né? A Prefeitura de São Paulo autorizou a circulação de 40% da frota de ônibus fora do horário de pico para garantir a operação no final da tarde. O rodízio de veículos e a coleta de lixo foram suspensos. Escolas municipais e unidades de saúde funcionam normalmente. Na CEA GESP já não havia produtos desde a quinta-feira. O preço do que sobrou nas bancas disparou. A batata lavada subiu 95%. A manifestação dos caminhoneiros recebeu o reforço das vans escolares, que fizeram uma grande carreata em diversos pontos da cidade, como a Marginal Tietê e a rodovia Raposo Tavares, em protesto contra os altos preços dos combustíveis. E o Sincopetro, sindicato dos postos de combustível, informou que não há mais gasolina comum nem etanol na região metropolitana de São Paulo. Ainda há gasolina aditivada e diesel. Segundo o Sincopetro, mesmo se o protesto dos caminhoneiros acabar, o abastecimento vai levar três dias para voltar ao normal. E essas cenas que a gente viu aqui na cidade de São Paulo se repetem em todo o país. Os manifestantes continuam bloqueando o acesso de caminhões aos terminais do Porto de Santos, o maior da América Latina. Os caminhoneiros também fizeram paralisações na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes, liberando apenas uma das faixas para passagem de veículos. Centenas de carretas mantêm um bloqueio no quilômetro 204 da Via Dutra, em Siropédica, região metropolitana do Rio de Janeiro. A central de abastecimento está praticamente vazia e 90% dos postos do estado já não tem combustível. A Agência Nacional do Petróleo informou que vai fiscalizar abusos de preços no país. Alguns postos chegaram a cobrar R$ 10,00 o litro da gasolina. Em Cascavel, no Paraná, os caminhoneiros se concentram nas margens da rodovia PR-486. Eles receberam o apoio de agricultores da região, que levaram seus tratores. A Anfávia, a Associação das Montadoras, anunciou que toda a produção de veículos do país parou a partir de hoje, por falta de peças. A crise de desabastecimento também obrigou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região a suspender os expedientes nesta sexta-feira. O combustível acabou no aeroporto de Brasília. Cinco voos foram cancelados. E todas as aeronaves que pousam no aeroporto e precisam de reabastecimento ficam no solo até o fornecimento voltar ao normal. A paralisação dos caminhoneiros também tem efeitos nas viagens de ônibus. Repórter Adriana Cimino está no Terminal Rodoviário do Tietê, tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O terminal rodoviário que mais sofreu com a paralisação dos caminhoneiros até agora foi o Terminal do Jabaquara. Por lá, o número de viagens foi reduzido em 48%. No Terminal Barra Fundo, esse percentual é de 40%. E aqui no Tietê, de onde a gente fala agora, a redução de viagens foi de 20%. E dá para ver aqui os guichês não tão cheios como costumam ser nas sextas-feiras. A orientação passada pelas companhias de ônibus que a nossa produção consultou é de que o usuário consulte o serviço de atendimento ao consumidor para saber se aconteceu alguma coisa com a viagem que estava marcada para ele. Se ela foi cancelada, por exemplo, ou se teve o horário remarcado. Essa foi a orientação passada por companhias como a Catarinense, Cometa, 1001, Águia Branca, Andorinha e Itapemirim. Eles também vão facilitar a remarcação de viagens sem cobrança de taxa para o prazo de 30 dias para viagens estaduais e de um ano para viagens nacionais. Para quem circula pela região metropolitana, também houve redução no número da frota. Na região do Vale do Paraíbe de Sorocaba, a redução foi de 70%. Em Campinas, a frota caiu pela metade. Na região metropolitana de Santos, caiu para 60%. Em São Paulo, aqui na região metropolitana, a redução foi um pouquinho menor, de 85%. De qualquer forma, atrapalha a vida do usuário. E, por outro lado, deixa o trânsito livre. De acordo com a CT, no início da manhã, a situação foi normal, dentro da média. Mas, agora, às 11h30, eles registravam 21 quilômetros de lentidão, quando, normalmente, o trânsito oscila entre 39 e 65 quilômetros de lentidão. E, uma última informação importante para quem circula na cidade de São Paulo, o secretário de transporte, João Otaviano Machado Neto, orientou os agentes da CT a não aplicarem multas em caso de pane seca nesta sexta-feira. Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. Aldo. A gente mudou um pouquinho de assunto agora. Agora, um projeto de lei para regular a segurança de dados digitais deve entrar na pauta do Senado na próxima semana. Os senadores aprovaram a urgência do PL e, com isso, o Brasil terá, finalmente, uma lei que trate do assunto e que dê mais proteção às informações pessoais do usuário na internet. Muita gente não vive mais sem eles. Google, WhatsApp, Facebook e Instagram. Mas, para acessar todos esses sites e aplicativos, o usuário precisa concordar com um termo de adesão, que é uma espécie de contrato entre a empresa e a pessoa. O professor Alessandro lê esses termos de autorização, mas só às vezes. A dinâmica, a velocidade do dia a dia, não dá para a gente ficar com esse rigor em todas as operações. Esses termos de adesão, além de tratar de questões jurídicas e regras de convivência nas redes, também autorizam o uso de dados do usuário, informações que valem ouro para o mercado. Isso faz com que a publicidade pode lhe ser direcionada, razão pela qual, quando você pesquisa, por exemplo, um tênis na internet, esse tênis te persegue por muitos dias e muitos meses. Pela importância pessoal e financeira dessas informações, muitos países já têm uma legislação específica que protege o usuário e coloca um limite para as empresas na coleta e no uso desses dados. Aqui na América Latina, só o Brasil ainda não tem. Ontem, o Senado aprovou a tramitação em caráter de urgência de um projeto de lei sobre o assunto. O texto é de 2013 e estava parado. Para os especialistas no assunto, a entrada é em vigor nesta sexta-feira da Lei de Proteção de Dados, que abrange toda a Europa, pressionou os nossos parlamentares. Se uma empresa brasileira for fazer a importação de certos dados de cidadãos europeus, a própria União Europeia exige que esse país que importou essas informações tenha uma legislação adequada de proteção de dados. Aqui no Brasil, o projeto de lei sobre a proteção de dados prevê que a União vai ter que criar um órgão de alcance nacional para fiscalizar o uso de dados e punir os excessos. Os benefícios são inúmeros. Basicamente, é na transparência e na clareza em que essas informações são passadas para o consumidor. Para ajudar na colocação dos jovens no mercado de trabalho, a Feira do Estudante começou hoje no pavilhão da Bienal, em São Paulo, oferecendo mais de 5 mil vagas. O evento também vai ter palestras para orientar o jovem a encontrar a sua vaga no mercado de trabalho. O repórter Lilian Coelho está lá na feira, tem as informações para a gente ao vivo. Houve muita oportunidade por aí? Lilian, boa tarde para você. Olha, Ana, são muitas oportunidades. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil são 36 milhões de jovens entre 14 e 24 anos. E dessa população, 36% só estudam. Mas aqui é a oportunidade para achar emprego, também vagas de aprendizagem, enfim. Aqui, olha, do meu lado, tem uma competição muito interessante que o pessoal está elaborando, preparando soluções para facilitar a comunicação do cliente com a empresa. E aí, quem fizer a solução mais criativa, mais inovadora, já sai aqui com o estágio garantido. Sobre essa feira, eu converso com o Ricardo, do CEE. Ricardo, boa tarde. Faltam vagas, mas aqui é a oportunidade, né? São 7 mil vagas. Explica para a gente. Sem dúvida, Lilian. Boa tarde. Aqui é a 21ª edição, a maior feira estudantil da América Latina. É a grande oportunidade que o estudante brasileiro tem de se inserir no mercado de trabalho através de um espaço próprio dele. Aqui estão instituições de ensino, empresas, órgãos públicos, que vão dar a grande colaboração de inserir no mercado de trabalho. Palestras, enfim, tem muitas oportunidades aqui de aprendizagem. As oportunidades são muito grandes. São cerca de 100 palestras de informação e orientação profissional. 80 estandes de empresas que colocam os seus produtos e serviços em benefício dos estudantes brasileiros. E o principal, são 5 mil vagas oferecidas no programa de estágio e 2 mil no programa de aprendizagem do CEE. Ok, muito obrigada, gente. Olha, oportunidade. A feira vai até domingo. E quem quiser mais informações, é só chegar aqui ou conferir no site cee.cie.org.br. Tá bom? É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lília. Aldo? Os advogados do deputado Paulo Maluf garantem que a Comissão de Ética da Câmara vai conseguir citar hoje o ex-prefeito de São Paulo sobre o andamento do processo de cassação do parlamentar. Um funcionário da Câmara dos Deputados está em São Paulo desde o meio da semana. E embora Maluf se encontre em prisão domiciliar, o servidor já fez quatro tentativas em três dias em não conseguir fazer a citação. Um empregado da casa informava que o ex-prefeito de São Paulo não estava. Na última tentativa, o empregado disse que Maluf tinha viajado para o Rio de Janeiro. Condenado a sete anos e nove meses de prisão por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo, Maluf chegou a ficar preso na Papuda, em Brasília, mas conseguiu o benefício de cumprir a pena em casa por motivos humanitários. De acordo com as regras, Maluf só pode se ausentar com autorização da Justiça ou em caso de emergência médica. A defesa do deputado informou que ele só deixou a residência para uma consulta oftalmológica às 18 horas de ontem e que os funcionários são orientados a dizer que ele não está. Nesta sexta-feira, segundo os advogados, Maluf receberá a notificação da Comissão de Ética sobre o andamento do processo de cassação. Morreu hoje em São Paulo o delator do escândalo da FIFA, empresário e jornalista J. Ávila, aos 74 anos. Ele estava internado desde segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês com problemas respiratórios. J. Ávila estava no Brasil há cinco meses, mas passou cinco anos nos Estados Unidos, impedido de deixar o país. Ele confessou ter pago propina a cartolas do futebol em troca de direitos de transmissão de jogos pela TV. Após o caso vir à tona, o empresário fez acordo com a Justiça dos Estados Unidos. A delação de Ávila levou dirigentes à prisão, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. J. Ávila respondia nos Estados Unidos por conspiração, lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e obstrução da Justiça. J. Ávila, pela primeira vez depois de convocada, a seleção brasileira de futebol foi a campo ontem na Granja Comari. E pela Libertadores da América, Corinthians e Santos também não foram tão bem assim nos últimos jogos da fase de grupos. Vamos ver o nosso giro de esportes. J. Ávila, por conta da greve dos caminhoneiros, muitos torcedores não desceram a Serra rumo à Baixada. Pouco mais de 5 mil santistas, apenas na Vila Belmiro, se irritaram com o empate sem gols do Peixe com o Real Garcilaço do Peru. Apesar da primeira colocação do grupo, a sensação é de que o time não tem combustível para ir longe na competição sul-americana, a ver nas oitavas de final. No Itaquerão, Corinthians e Milionários da Colômbia, estreia do técnico Osmar Loss, em uma noite de belas defesas do goleiro venezuelano Farinhas. O timão foi surpreendido por um lindo chute de carrilho. Final, 1 a 0 Milionários. E para fechar, a seleção brasileira, depois de dois dias de treinos físicos, começou efetivamente a trabalhar no gramado da Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O grupo de 20 jogadores foi dividido em dois, enquanto o primeiro trabalhou no centro de excelência por cerca de uma hora, o segundo realizou uma atividade física no Campo 1. Teve até visita especial de Mário Jorge Lobos a galo. Além do famoso bobinho, fechamos com a trilha oficial da Copa do Mundo, lançada oficialmente pela FIFA. Viva o clima do Mundial! Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. Hoje a artista Nayana Bretas, que através do olhar inocente e lúdico das crianças, transforma os espaços públicos. Eu sou Nayana Bretas, artivista de sonhos reais. Em 2014 eu fundei a Criacidade com o projeto Criança Fala, que teve como objetivo ocupar, projetar e transformar o bairro do Glicério junto com as crianças. Eu enxerguei no Glicério um grande potencial de ruas sem saída. Eu falei, por que não investir no potencial que já existe no bairro? Vamos transformar esses espaços para serem ruas seguras para elas brincarem, terem espaço para se desenvolverem. A partir dessa experiência, para dar escala a isso, para que mais pessoas e cidades e bairros possam ser transformados pelas crianças, eu fundei o Imagina C. Foi aí que eu desenvolvi um jogo, que ele traz essa metodologia, que ele primeiro, a gente descobre a cidade, a gente sente a nossa cidade, imagina a nossa cidade e transforma a nossa cidade com as crianças, com uma forma muito brincante. É uma brincadeira mesmo, que é um jogo de embarcar num foguete. Três, dois, um, vamos lá! Uma cartela tipo um bingo, sabe, que é o nosso bingo da cidade, com várias imagens que você tem que ir procurando. Onde tem praça, onde tem cachorro, onde tem grama? E a gente volta a se conectar com a cidade, com as pessoas e dar esse presente para as pessoas. Muito bom. A seguir em mais um escândalo sexual de Hollywood, ator Morgan Freeman é denunciado por oito mulheres e pede desculpas. E o produtor Harvey Weinstein paga um milhão de dólares em fiança para responder ao processo por estupro e liberdade. A gente volta já. Estamos de volta com a informação de que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, acaba de decretar estado de emergência na cidade de São Paulo. Temos informações ao vivo da repórter Adriana Cimino. Adriana, suas informações, por favor. Oi, Ana. O prefeito Bruno Covas está reunido agora com os secretários municipais para decidir quais medidas serão tomadas. Em princípio, será organizado um comitê de crise e ele pode, inclusive, tomar decisões, como, por exemplo, decretar um feriado municipal, caso o desabastecimento continue. O decreto de emergência também permite que sejam feitas compras sem licitação e também eles podem, inclusive, apreender combustível de postos de gasolina. Ana. Obrigada, Adriana. Aldo. Nas notícias internacionais, mais um astro de Hollywood é acusado de assédio sexual. Oito mulheres disseram ter sofrido abusos do ator Morgan Freeman. E, além disso, hoje o produtor Haver Weinstein se entregou à polícia. Ele pagou fiança de um milhão de dólares, recebeu um equipamento de monitoramento eletrônico e vai responder em liberdade a acusação de estupro e assédio sexual feita por duas mulheres. Haver Weinstein se entregou em Nova York. Ele foi denunciado por 75 mulheres pelos crimes de estupro e assédio. De acordo com a polícia, existem provas suficientes para acusá-lo formalmente, em pelo menos dois desses casos. O pedido de prisão havia sido feito há meses, mas ele só foi aceito agora pela Justiça de Manhattan, porque, segundo os promotores, foi necessário reunir provas que não deixem nenhuma dúvida sobre o Haver Weinstein. Já oito mulheres disseram que o ator Morgan Freeman se comportou de maneira não adequada em artigo publicado pela CNN. A reportagem traz relatos da atitude do ator, de 80 anos, em setes de filmagem, com comentários e atos que configuram assédio. Freeman pediu desculpas a qualquer pessoa que tenha se sentido desconfortável ou desrespeitada e completou dizendo que essa nunca foi a intenção dele. Há menos de um mês para o início da Copa do Mundo da Rússia, a nossa dica de hoje do Cine Esporte é o documentário Gold Stars, a história oficial das Copas do Mundo FIFA. Vamos ver. Dividida em três episódios com 60 minutos de duração cada, ela apresenta momentos icônicos do torneio, iniciando desde a primeira edição no Uruguai, em 1930, e terminando na edição brasileira, em 2014. Vale destacar que o documentário não respeita um resumo cronológico das edições dos mundiais. A narrativa mistura fatos marcantes e curiosidades do torneio. Protagonistas que marcaram a época, vilões, jogos memoráveis e diversas listas com rankings dos melhores lances, gols, defesas e por aí vai. Logo no primeiro episódio, um garoto de apenas 17 anos rouba a cena ao conquistar a sua primeira Copa do Mundo. Um tal de Edson Arantes do Nascimento. Tem um tal de Maradona também. Um ponto positivo da série também destaca as Copas do Mundo feminina, Copa das Confederações, Mundial de Clubes, Futsal, Sub-17 e os Mundiais de Beat Soccer. Diversas gravações também foram remasterizadas, ganhando cor e elevando a qualidade do material. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã, às 9h15 da noite. Um bom fim de semana. Tchau.